Hoje você vai conhecer mais umas estratégias sobre a plataforma Abnomo e como fazer as operações. Fala pessoal, meu nome é Sávio Augusto, sou empreendedor digital e nesse vídeo aqui eu vou mostrar mais estratégias sobre Abnomo, sobre como você utiliza essa plataforma e como você fazer para ter lucros na internet, tá? Se você ainda não conhece Abnomo, o primeiro link está aqui abaixo na descrição para você cadastrar. Você também pode baixar o aplicativo para o seu smartphone Android e também para o iOS, tá? Então é muito importante que você baixe aí o aplicativo para você usar no celular, que é melhor que usar no navegador. E para você usar no computador também, você pode utilizar pelo navegador. Eu vou mostrar a vocês aqui tudo como funciona e também tem uma playlist completa sobre Abnomo, sobre cada estratégia que eu explico aqui no canal, tá? Está no card aqui acima essa playlist completa para vocês assistirem. E se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho das notificações, se você puder deixar o like nesse vídeo, compartilhar nas suas redes sociais, vai estar ajudando muito o canal a crescer e vai estar ajudando outras pessoas também. Então é só a forma aí gratuita de ajudar outras pessoas e o canal, tá? E também faça parte da lista VIP do Telegram, que o link está aqui abaixo na descrição. Vamos lá para a tela do computador. Pessoal, como eu já venho explicando aqui vocês, quem já está acompanhando o canal, já vem entendendo um pouco como funcionam as explicações aqui das estratégias e também hoje eu vou fazer aqui mais uma explicação. Então se você ainda não conhece aí as outras estratégias, vai na playlist aqui no card, assiste esse vídeo todo primeiro, vai na playlist e assiste toda a playlist que é importante para você entender bem. Então aqui, a primeira coisa que eu estou identificando aqui é uma tendência de alta aqui no Crypto IDX. Então eu vou vir cá, vou colocar uma linha aqui, uma linha de segmento aqui, vou utilizar, vou traçar ela daqui embaixo até aqui. Não, eu tracei ela errado aqui, vou corrigir ela aqui, tá? E vou fazer aqui, ó. Quando você já tem experiência, você já enxerga essas linhas aqui, sem ao menos você colocar ela no gráfico, tá? Isso aqui é normal, tá? Isso aqui vai acontecer com você com o tempo também. Veja que está com uma tendência de alta muito forte, ou seja, ele está aqui com essa subiu, ele chegou aqui, quase pegou na linha, mas não pegou. Então no caso aqui, ó, quando ele pegasse aqui e subisse, vou ajustar essa linha aqui um pouco mais para dentro, olha. Vou ajustar ela aqui. Um pouquinho mais para dentro, beleza. E aqui, ó, pronto. E aqui, veja que o gráfico pegou na linha e subiu novamente. E agora ele rompeu. Então isso aqui é muito importante, tá? Ele pegou uma vez, depois pegou a segunda, você não pega mais que duas vezes. A terceira, grande probabilidade dele romper. Então veja aqui que ele rompeu agora. Agora ele vai buscar uma outra região, que vamos encontrar essa região aqui. Vamos colocar aqui uma linha horizontal. Vamos utilizar, vamos colocar aqui embaixo, aqui, olha, nesse topo aqui. Vamos colocar aqui mais uma linha aqui. Deixa eu ver aqui aonde tem mais. E uma um pouco mais para baixo aqui, olha. Coloquei algumas linhas aqui para identificar regiões de preço. Então veja que ele tem uma região de preço aqui, olha, que ele pode descer, ele pode pegar nessa região. Mas a mais forte é essa daqui de baixo, essa primeira de baixo aqui, olha. Então se ele pegar aqui, daria uma compra para finalizar aqui para mais ou menos uns 15 minutos, tá? Isso aqui é decorrente de experiência com o tempo, viu, pessoal? E se você puxar aqui mais para trás, aqui, ó, o gráfico bem para trás, você vai ver que essas linhas, elas têm uma confluência. Veja aqui que o preço pegou certinho nessa linha. Olha aqui, pegou aqui novamente aqui. Utilizou essa linha de cima aqui também. Olha aqui o preço pegando nessa linha de cima. Então é importante que você volte um pouco o gráfico para entender se essas linhas de preço, olha aqui, ó, pegou novamente, pegou novamente. Então são linhas de preço muito forte. Então aqui seria, no caso, uma compra aqui para um tempo maior, né? Eu faria essa compra para um tempo maior. Deixa eu descer aqui essa linha aqui um pouco para baixo aqui, olha. Aqui é uma região de preço muito forte. E também aqui, olha, vou limpar aqui para ficar mais limpo. Vou traçar aqui uma Fibonacci. Uma Fibonacci aqui, ó, dessa parte aqui até aqui em cima. Então veja aqui que ele está confluenciando aqui 61.8 com essa parte de baixo, velho. Veja que a linha aqui de 61.8 que eu já expliquei a vocês sobre Fibonacci, o vídeo está no card aqui acima. Veja aqui que confluencia muito com esse suporte aqui, olha. Então, ou seja, quando ele pegar nessa linha aqui, olha, vou colocar aqui uma linha horizontal para vocês verem. Deixa eu colocar aqui uma linha horizontal na cor vermelha, um pouco mais grossa para vocês verem aqui, olha. Quando ele pegar nessa linha aqui, olha, vermelha, eu efetuo uma compra para a próxima vela. Então isso aqui é um ponto de confluência muito grande para vocês entenderem aí como funciona também. A confluência é muito importante, tá? Que está confluenciando uma Fibonacci com uma linha aqui de suporte. Então, deu uma entrada aqui muito boa, tá? E é importante que você esteja dentro do seu gerenciamento, assim como eu já ensinei aqui no canal. Bom, pessoal, agora acompanha aí que eu vou fazer as operações aqui através do celular para vocês verem como funcionam aqui as operações, como você pode fazer aí para trabalhar com a Binomo, que é essa plataforma de investimentos inteligentes. Então, pessoal, vamos fazer umas análises aqui? Eu já estou analisando os gráficos aqui no computador, já tem os gráficos aqui que eu já estou de olho já nas entradas. Primeira coisa que você vai fazer após abrir o aplicativo é selecionar aqui o menor tempo, que é o menor tempo que eu gosto de operar. E o valor da entrada? O gráfico que você seleciona aqui já está selecionado o valor de 100 dólares, que é o valor da entrada aqui que eu vou fazer, tá? Beleza. Vamos dar uma analisada aqui, então. Eu estou olhando outros pares, aguardando aqui a entrada. Opa, já vai dar entrada aqui agora. E eu já vou efetuar uma compra aqui, olha. Beleza. Efetuei uma compra aqui agora, né? Com o botão verde e vou esperar. Se o gráfico subir, eu vou ter vitória. Se ele descer, né? Vai dar derrota. Então, vamos aguardar aqui, olha. Ele já está com o histórico aqui de rompimento, né? Então, vamos ver aqui se ele vai reverter essa vela. Acompanhe aí a operação até o final. Bom, não deu vitória. Tudo bem. Agora eu vou selecionar o valor aqui da minha segunda entrada, que é o valor que eu já tenho aqui, 225 dólares, tá? Lembrando aqui que eu já ensinei sobre gerenciamento de capital aqui no canal. Tá no CAD. Eu vou deixar no CAD uma playlist completa, tá, pessoal? Sobre isso. Beleza. Olha aqui. Opa, uma entrada aqui agora de reversão. Vou fazer aqui. Fiz aqui uma venda agora. Que é uma reversão aqui, olha. Deu uma vela muito grande aqui. Então, isso daqui, olha. Eu estava aqui olhando no computador e percebi. Peguei aqui a tempo. O que acontece? Essa aqui foi uma vela que ela deu uma esticada muito forte. Então, a outra é uma grande probabilidade dela descer, tá, para poder respirar. A gente chama isso aqui de respirar o gráfico. Acompanhei a ordem até o final. Finalizando a ordem aqui, olha. Aconteceu exatamente o que eu falei. Tá vendo? Quando dá uma vela, uma esticada muito forte, então a próxima é uma grande probabilidade de reversão. Tá bom, pessoal? Então, aqui, ó. Beleza. Vou voltar aqui agora para os 100 dólares, que é o valor da minha entrada normal. Tudo bem. E agora aqui, vamos ver. Opa, vai dar mais uma entrada aqui mesmo, olha. Vai dar uma entrada. Se ele descer aqui, eu faço uma compra. Fiz uma compra. Pegou aqui. Beleza. O que é essa compra? Esse aqui é chamado de pullback. Eu já expliquei essa estratégia aqui no canal, tá? Ele pegou aqui embaixo, aqui, ó. Nessa linha de suporte aqui. Era uma resistência. Virou uma linha de suporte. Efetuando um pullback. Já expliquei muito bem como funciona. É só você ir nos vídeos do card que você vai entender. Beleza? Finalizando a ordem aqui. Ele realmente executou o pullback que eu queria. Olha aqui, ó. Vitória com folga. Duas vitórias aqui com folga, tá? Com isso, a gente conclui as análises de hoje, as operações. Então, olha aqui. Vou explicar pra vocês como funciona. Essa vela verde grandona aqui, ó. Ela deu uma esticada. Sempre quando tem uma esticada de vela muito grande. Eu vou diminuir o gráfico. Veja que essa vela, ela foi maior que todas as outras. Então, o gráfico já tava com a tendência de alta. Ele deu uma esticada e aí ele voltou um pouco. Ou seja, a vela vermelha voltou, né? Que eu fiz uma operação de venda. Pra buscar essa região aqui, ó. Onde tem esses pavios aqui, ó. Então, uma região que era uma resistência e virou um suporte. Assim que ela bateu no suporte, eu fiz uma compra. Por quê? Realizando um pullback a favor aqui, ó. Da tendência de alta. Que ele tá com uma tendência de alta aqui, ó. Bem clara. Tá vendo aqui, ó. Então, é assim que vocês entenderam aqui um pouco sua operação. Foi até rápido aqui, mas vocês entenderam bem, tá? Esse aplicativo, assim que você baixa ele, instala, você recebe mil dólares pra você praticar. Que é isso daqui, ó. Vou clicar aqui em conta real. Conta demonstrativa. É esses mil dólares aqui que você recebe aqui de conta demonstrativa pra você praticar. E valor aqui, você não pode sacar. Você pode praticar ele pra você aprender mais sobre a plataforma. E aí, você pode fazer um depósito e vir pra conta real. O depósito, você realiza clicando aqui em depósito. Você pode depostar via Pix ou boleto bancário. Ou com qualquer transferência bancária também. Você pode utilizar esses métodos aqui, ó. Aqui em cima, onde tem aqui, ó. Cripto IDX, é onde eu seleciono os pares de moeda. E veja aqui que aqui tem o P-Alt. Olha, o P-Alt que paga 82%. Ou seja, se eu fizer uma operação de 100 dólares, eu tenho lucro de 82 dólares. Então, aqui é a porcentagem, tá? E aqui você pode selecionar o par de moeda. E ele vai trocar aqui no gráfico pra você. Você também pode utilizar no navegador, tá? Pelo computador também. Aqui nos três pontinhos, você tem aqui o histórico de transações. Veja aqui as três transações que eu fiz agora. A primeira não deu vitória. E as outras duas deu vitória, né? Saindo com saldo positivo. Efetuando um gerenciamento que eu já ensinei aqui no canal. Aqui temos o suporte. Se você precisar de um suporte, né? Caso você precise, tem o suporte via chat. Tem também o contato telefônico, se você preferir. E aqui o acordo do cliente é onde tem os termos aqui, ó. Aqui em configurações é onde você vai mexer em configurações do aplicativo. Então, aqui tem o meu perfil, né? Que é o meu perfil que eu utilizo. E o status avalia o aplicativo. Você também pode avaliar ele na Play Store ou na Apple Store. Tem para os dois, tá? Você pode baixar o aplicativo pra qualquer plataforma. Nesse botão verde é onde eu efetuo a compra. E no vermelho é onde eu efetuo a venda. E aqui em cima, meu saldo. Olha, veja que eu tô com saldo positivo aqui. Beleza, pessoal? E qualquer dúvida é só vocês colocar aqui nos comentários também que eu vou estar ajudando vocês. Então, pessoal. É isso aí. Vocês viram aí um pouco sobre estratégia. Um pouco sobre confluência de estratégias. E também viram as operações aí que eu fiz no smartphone Android. Lembrando que você também pode utilizar pelo iOS, viu? Link pra você cadastrar na Binomo primeiro na descrição. E é importante que você entenda que a Binomo é uma plataforma de investimentos inteligentes onde envolve altos riscos. Por isso, é recomendado somente para maiores de 18 anos. Então, seu capital aí tá em risco, mas você pode ter grandes lucros quando também ter grandes perdas. E é importante que você estude bem antes de você operar aqui na Binomo. Estude bem, assista todos os vídeos aqui do canal pra você entender como funciona essa plataforma. Beleza, pessoal? E qualquer dúvida é só colocar nos comentários que eu vou estar ajudando vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar nas suas redes sociais e fazer parte da lista VIP do Telegram, que o link tá aqui abaixo na descrição. Um abraço, pessoal, e falou!